Um trio foi preso por roubos de celular em pontos de ônibus e em terminais do transporte coletivo. Eles tinham um perfil de vítimas, parece que é essa informação. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente pra confirmar. É isso, Larissa? Existia um perfil que eles escolhiam? Existia. Sempre pessoas mais simples, trabalhadores, pessoas que estavam no ônibus, estavam no terminal, às vezes em algumas festas populares, festas promovidas por prefeituras, por exemplo, que é bem povão mesmo, sabe? Que eles conseguiam entrar no meio da multidão, Manoela, pra conseguir ali furtar esses aparelhos e depois a vender por preço, assim, ó, de banana mesmo, como a gente costuma dizer no ato popular. Vou conversar com o delegado Tiago, que é do 3º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, porque essa investigação que deu o resultado da prisão desses três criminosos, esses três ladrões, aconteceu um caso em 2023, no ano passado, e uma vítima veio até a delegacia, procurou a ajuda da polícia, né, que é o que todo mundo deve fazer, muitas das vezes as pessoas ficam desacreditadas, né, ah, foi um furto no celular, num, né, já aconteceu uma, duas, três vezes, mas é importante denunciar, porque através dessa denúncia a polícia conseguiu chegar até esses suspeitos. Bom dia pro senhor, delegado, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, o que que essa vítima sofreu no ano passado e como é que foi instaurado esse inquérito, essa investigação a respeito desses suspeitos? Bom dia a todos que nos assistem. No final do mês de outubro do ano passado, uma vítima nos procurou aqui na delegacia com sua família. Ela havia acabado de ser furtada no interior do transporte coletivo, numa linha de ônibus aqui em Aparecida de Goiânia. A vítima ficou assustada porque, além da perda do extravido, da subtração do celular, não se sabe ao certo ainda como, ainda estamos investigando, como esses criminosos conseguiram fazer transações bancárias utilizando-se desse celular dela. A partir de então, nós começamos a rastrear todas as ocorrências relacionadas a furtos ou roubos de aparelhos de telefone celular na região e fizemos um contato com as unidades de inteligência, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A partir daí, nós conseguimos traçar mais ou menos o norte, chegamos a uma dezena, pelo menos, de indivíduos suspeitos que atuavam na região. Com algumas imagens e monitoramento e as abordagens feitas pela Polícia Militar, principalmente na região dos terminais, onde eles instalaram um batalhão de terminal, isso nos favoreceu. A vítima retornou à delegacia, fez o formal reconhecimento dos três e de um deles a gente tinha os dados, uma vez que ele fez a transferência bancária por seu próprio nome. Ou seja, errou e aí deixou rastros. Delegado, é importante a gente lembrar essa questão que eles eram bem audaciosos. Tem até um vídeo, Manuela, que a gente vai divulgar em breve a respeito desses criminosos, de um deles que foi preso, que ele conta que eles agiam pelo olhar. Olhavam um para o outro, já sabiam quem que ia ser a vítima, como que eles iriam agir. Seja isso no ponto de ônibus, a gente tem até mesmo um circuito de segurança que foi repassado pela Polícia Civil, que essa ação foi na 44. Vocês precisam entender a agilidade deles e a facilidade. Empurrava uma vítima na hora de subir no ônibus e já conseguia pegar o celular. Exatamente. Eles agiam realmente como verdadeiros punguistas. Eles combinavam, como ele mesmo disse, pelo olhar. Eles já se conheciam, alguns se encontravam em alguns terminais de maior aglomeração. E pelo simples olhar, pela forma de caminhar, eles já tinham uma certa combinação, um certo acordo prévio, ou mesmo um treinamento. Então eles chegavam nas filas, formavam ali um grupo, um trio, às vezes participando mulher, mas muitas das vezes só os três homens. Um empurrava, outro tirava a carteira e rapidamente já repassava para o outro sair, às vezes nem embarcavam dentro do ônibus. E esses celulares que eram vendidos, valores altos? Eram celulares de alto valor no mercado também? Não. Até nos chamou a atenção que um dos criminosos, durante a oitiva, ele mesmo criticava que os telefones celulares que eles subtraíam seriam telefones muito baratos, uma vez que as vítimas seriam pobres, que utilizavam o transporte coletivo. Então eles falavam que seriam celulares no valor de 150, 200 reais e na revenda o valor seria menos da metade desse valor aí. E aí a orientação para que as pessoas fiquem também de olho, né, delegado? Sempre tomem cuidado, né? São aquelas velhas dicas, né? O celular nunca fica no bolso, na carteira, né? Para evitar que esses crimes possam acontecer, né? Exatamente. A gente reitera sempre para que todas as pessoas que têm o celular subtraído, para que registrem a ocorrência, porque é fundamental o registro dessa ocorrência, se possível, anote o número do e-mail do seu aparelho de telefone celular, que é uma forma de rastrear. No interior dos terminais, felizmente, nós temos nos últimos tempos um excelente trabalho da Polícia Militar por meio do batalhão do terminal. A Guarda Municipal também na região da 44 tem atuado muito, mas a gente sempre pede muito cuidado, porque atualmente o celular carrega nossas vidas, nossos dados bancários, imagens, fotos de documentos. Então a gente sempre pede para que realmente tomem muito cuidado com o seu celular, cuidando como se fosse realmente um ente familiar. Muito obrigada, delegado. Então ficam essas informações. Só lembrando também uma informação importante, um delegado nos passou, dois desses criminosos não eram aqui de Goiás, vieram de Minas para atuar aqui, de acordo com a polícia também, já tinham outros registros policiais aí pelos mesmos crimes. Obrigada, Larissa, pelas informações e parabéns à polícia, né? Por todas as ações para combater a criminalidade aqui no Estado de Goiás.